Música Esse é rapaziada, boa noite, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças a Deus E vou dar um rolezinho aqui, rapaziada, nossa lá em casa lá tá foda, cara Tá um calor miserável Aproveitar que hoje é quarta-feira, vésperas de feriado aí Ainda bem que eu não tive aula hoje também E vou dar uma voltinha aqui, rapaziada Nossa, é louco ficar lá em casa, lá não dá certo não, calorzão Fora esses merditos pernelões, cara Não, 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 não Semana aí tinha voltado o escapamento original da moto É, sei lá, tava meio injuriado já com barulho já Ah, mas no outro dia já coloquei de volta já esse aqui, cara É, segurança mesmo, rapaziada, porque Eu notei com aquela, notei uma diferença aí Que os carros não prestam muita atenção É, pelo menos com barulho É, os carros já ouve barulho já vai, tiver abrindo espaço Já fica mais ligado já que tem, é, um motoqueiro atrás, né Então, cheguei ali na praça Fazer o retorno aí e já volto embora Mas pra, é, não dá mesmo O motinho já tá na, ó, você chega na reserva aí E aí, tem que abastecer Ei, vida de pobre é uma merda, né, rapaziada Tá no último, último agosto aí da gasolina A crise tá feia É, enfim, entra logo Comando Esperto aqui já, né, rapaziada Tive que colocar aqui a viseira transparente já de volta É, porque aquela outra pra andar no escuro é foda Pra andar pra enxergar É mais pra de dia mesmo E, ó, a polícia, ele já tremeou na base, né E, lá, é, ah E, ó, a polícia, ele já tremei lá E, ó, a polícia, ele já tremei lá E, ó, a polícia, ele já tremei lá Provavelmente também a praça já tá vazia aí, porque quarta-feira né, toda sexta-feira, mas aí até que tinha mais gente né, bem que tá um calor também, o pessoal deve estar andando pra rua, caramba, pessoal da faculdade. Olha essa BMW aqui rapaziada, que louco, Z4. Pode ser apazidado com a praça vazia. Tchau. 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 Eita, o que o U tá fazendo ali? Tendo uns piruleta ali, pô. Tchau. 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 Nooo!!! O motorboi ali passou... Esse motor vai muito louco Vamos embora rapaziada Não tem nada pra fazer também Fica lá na rua de boa Cadê a gente casa? Tá quente pra gente casa E esse é rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Valeu, até a próxima